A seleção de fotos é o primeiro passo para compor um bom produto. Esse processo é chamado de curadoria. E muitas vezes é bem difícil para a gente decidir entre fotos tão bonitas e tão parecidas. Uma medida que ajuda muito nessa hora é ter em mente o objetivo por trás daquelas fotos. E isso precisa ficar bem claro para que você não fuja da ideia central. Então não tenha medo de remover aqueles cliques redundantes ou com pouco impacto. Caso contrário, você sim corre o risco de ser repetitivo e desinteressante. Deixe apenas as melhores fotos guiando a narrativa através dos grandes momentos. Você não precisa mostrar tudo o que aconteceu. Apenas o que é mais marcante. Durante o ensaio eu faço muitos cliques para garantir que eu tenho sempre aquele olhar, aquele sorriso, aquela expressão. E com isso o material bruto fica muito repetitivo. Eu não posso mostrar esse material para o cliente. É o nosso papel como fotógrafo selecionar e tirar dali somente o melhor. Mostrar para o cliente exatamente o que eu queria que o ensaio fosse. É por isso que é tão importante a seleção pelo profissional. Uma boa curadoria vai fazer toda a diferença. E é muito importante para que o seu produto deixe de ser meramente um conjunto de fotos bonitas e ao invés disso passe a contar a história de verdade. Então conte a sua história da maneira mais bela que puder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto